Oi, eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer essa cama aqui, ó. A nossa cama protetor. Nós vamos estar fazendo ela hoje aqui no canal. Olha só que linda que é. Mas antes de nós irmos lá fazer a nossa peça, eu gostaria de pedir pra você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Assim, quando eu fizer vídeo novo, você será notificado e nos acompanhe nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook, eu tenho meu Facebook particular e vou amar encontrar vocês por lá. Vamos lá fazer a nossa peça, então? Então, bora lá, vem comigo! Mas antes, roda a nossa vinheta aí! Oi, gente! Vamos fazer, então, a nossa cama protetor. Ah, maravilhosa! Uma cama maravilhosa e não é difícil de fazer, ok? Vamos fazer ela, então. Muita gente está me pedindo. A Cris, né? A minha pimentinha, lá do nosso grupo temático e grupo online. Também a nossa querida Cláudia, a Márcia. Muita gente pedindo essa cama, né? Essa é a nossa cama que a gente sempre fazia para levar para os bazares, né? É uma das camas bem conhecidas da animania, né? Mas a gente ainda não tinha colocado o molde à venda, a não ser na nossa apostila, terceira edição camas, no tamanho PP. E o pessoal começou a pedir para a gente, né? Muita procura. Então, a gente resolveu fazer ela em todos os tamanhos, graduar, né? Na nossa cama. Mas só tinha no tamanho PP na nossa apostila, porque a gente fazia para vender ela, né? Então, a gente resolveu liberar, né? Colocar a venda os moldes em todos os tamanhos, né? Não só na apostila, né? E vem trazer aqui para mostrar para vocês como que faz, ok? Bora lá, então. Vamos aos materiais. Vamos precisar dos nossos moldes, né? Então, hoje nós vamos estar fazendo a PP aqui, tá? Então, esse molde aqui você vai cortar duas vezes, tá? Esse molde aqui você vai cortar duas vezes, tá? Esse aqui quatro vezes, tá? Esse aqui duas vezes, dobrado aqui e aqui, tá? Ó, você vai dobrar ela aqui e aqui, tá bom? Duas vezes. Você também pode usar a manta acrílica, tá? Não precisa ser a R1, você vai usar a manta acrílica, não precisa usar a R1, pode ser a outra mesmo. E aqui eu vou usar a TNT. Da mesma forma que você vai cortar esses moldes aqui, você vai cortar tanto a manta acrílica como o TNT, tá? TNT, uma vez dobrado, dobra aqui, dobra aqui. Manta acrílica, uma vez dobrado, aqui e aqui. E o nosso tecido, duas vezes dobrado, aqui e aqui, ok? Aqui e aqui. O molde já fala, tá? Você também pode fazer sem a manta acrílica, você pode fazer só com o tecido. Aqui a gente tá usando textoline, você pode usar tricoline, você pode usar outros tecidos. Belize, fica legal. Eu gosto muito do plush atoalhado, gosto muito do plush entretelado, né? O metalacê de plush. Eu gosto muito de fazer com metalacê. Também fica ótimo, tá? Então, hoje nós vamos usar textoline, ok? Então, vamos à nossa peça, então. Bora lá. Não vamos usar zíper, tá, gente? Essa cama eu não faço com zíper. Se você quiser colocar o zíper, ok, beleza. Coloque. Mas eu não faço com zíper, eu não ensino a fazer com zíper, tá? Essa cama aqui eu não faço com zíper. Não vai adiantar você vir, ai, Sheila, mas ensina a gente a fazer. Não, não vou ensinar, tá? Essa eu não faço com zíper, ok? Então, aqui a gente vai. Você pode também usar cores diferentes, tá? Você pode colocar as costas de uma cor, a frente de outra, tá? Aqui a gente vai usar a mesma cor, tá? Aqui, ó, a gente vai passar uma costura aqui, tá? Passar uma costura aqui, mesma coisa que a gente vai fazer com esse aqui, ó. Então, avesso com avesso, direito com direito, a gente vai passar uma costura aqui, ok? A gente vai usar plumante também, tá? Manta acrílica também, pra tá fazendo os enchimentos, né? Isso aqui, ó, eu esqueci de falar pra vocês, a gente vai usar também, ok? Então, as laterais aqui, ok. Vamos pegar as nossas costas aqui. Mesma coisa, gente. Vai passar uma costura aqui em cima, tá? Direito com direito, avesso com avesso. Agora, essa aqui é as nossas costas. Ela é mais comprida, ó. Agora, a gente vai pegar as laterais e pegar aqui do lado, tá? A gente vai abrir assim, tá? Ó. Vai pegar uma lateral e pegar aqui, ó. Costura com costura aqui, ok? A gente vai pegar aqui. Mesma coisa, a gente vai fazer do outro lado, tá? Ó. Aqui. Vai pegar a lateral aqui. Costura com costura aqui. E a gente vai passar uma costura aqui. Eu não faço com zíper, mas isso não quer dizer que você não possa fazer com zíper, tá, gente? Você pode muito bem fazer com zíper. Ó. Então, aqui ficou assim. Agora, a gente vai passar uma costura aqui, ó. Nas nossas costuras aqui, onde a gente fez. Lembra aquelas costuras que a gente faz na cama sofá e na cama berço? Então, a gente vai juntar aqui uma costura na outra aqui e passar uma costura aqui, tá? Mesma coisa. Mesma coisa. Isso que eu faço aqui. Ok. Ok. 10. 11. 11. 12. 12. 13. 13. 14. 16. 15. Aqui. Aqui a gente vai pegar esse molde aqui, tá? E vamos pegar aqui, ó, tá? Aqui. Vamos achar o meio aqui. E aqui a gente vai empregando o nosso molde aqui, tá? A nossa peça aqui, ok? Bora lá. Vamos lá. Vamos lá, sim. Depois a gente vai costurando aqui, ok? Mesma coisa a gente vai fazer do outro lado, tá? Vamos achar o meio aqui. O meio a gente coloca aqui na costura. Deixa um dedo aqui sempre, né? Pra gente poder costurar depois. E só ir costurando agora. O meio a gente vai fazer do outro lado. Vamos lá. 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 Aqui. Agora, aqui, a gente vai passar uma costura até aqui, tá, gente? Só pra dar acabamento. Até aqui, ok? Mesma coisa desse lado, é só pra dar um acabamento ali, tá? Virou. Agora, a gente vai encher aqui e vai passar uma costura mesmo no direito aqui, tá? A gente vai colocar manta aqui e vai passando uma costura mesmo no direito, ok? Vamos lá. Agora, passar a nossa costura aqui. Dali onde você fez aquela costurinha, você vem passando a costura. Se você for colocar o zíper, agora aqui é a hora, né? Se você for colocar o zíper, coloca como eu coloco na cama sofá, ok? É só você seguir lá e fazer como eu coloco lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Como eu disse, se você não quiser colocar manta acrílica, não há necessidade. Eu acho bom. Se você quiser com metalacê, não tem necessidade nenhuma, tá? Eu gosto de pôr, como a gente tá trabalhando com tecido plano aqui, que a gente não tá trabalhando com... Eu acho interessante pôr pra ficar melhor, né? Então, o que que eu vou fazer? Vou colocar o nosso TNT embaixo, tá? Nossa manta aqui em cima, ok? E vou passar uma costura de segurança juntando a manta, o TNT. O TNT é mais para dar a durabilidade na cama, né? E também, para não maltratar a nossa máquina quando ela costurar aqui a manta acrílica. Então, a gente vai passar uma costura de segurança aqui, tá? A gente faz um sanduíche TNT, manta acrílica e tecido principal, ok? E aí? A gente faz um sanduíche TNT, manta acrílica e tecido principal, ok? A CIDADE NO BRASIL 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 E vamos posturando. Se você se acha mais seguro colocar alfinete, pode colocar alfinete, tá? Você pode fazer isso aqui na alveloque também, tá? E vamos posturando. 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 E vamos posturando um pedaço aqui pra gente poder virar a nossa peça. Senão a gente não vai conseguir virar, né? Ou vocês podem deixar ali embaixo. O ideal é ali embaixo, mas eu esqueci, tá? O ideal é aqui, deixar um pedaço aqui pra virar a peça. Mas eu acabei esquecendo. Mas eu acabei esquecendo. Eu empolguei aqui, fui, fui e acabei esquecendo. Então vocês deixam aqui do lado, tá? Se não, vocês não vão conseguir virar a peça. Já sai, tá? Pra gente poder deixar um tanto ali pra gente virar a nossa peça. Senão não vai... Senão não vai... Senão não vai dar pra... Não vai rolar, né? Vamos lá. Então, aqui a gente corta as pontas aqui pra ficar mais bonitinho a hora que vira, né? E aqui, por onde a gente deixou aqui, a gente vai virar a nossa peça, tá? Lembrando que o ideal é deixar ali embaixo, né? E eu deixei aqui do lado porque eu esqueci, tá? Vai dar um pouco mais de trabalho pra virar. O ideal é deixar lá embaixo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau. Ficou assim, agora a gente vai despontar, tá? E já aproveita e fecha esse buraco que ficou aqui, tá? A gente vai despontar a peça toda e fechar esse buraco que ficou aqui, ok? Então, você pode fazer ela em duas cores dupla face, tá? Você pode estar usando ela em duas cores. Então, desde aqui a gente vai despontar, tá? A gente vai estar passando um desponto desde aqui, ok? Olha lá. Deixar bem firme. Já aproveita e fecha esse buraco aqui que a gente deixou. Lembrando que geralmente a gente deixa aqui embaixo, tá? Pra virar. Eu deixei aqui do lado porque eu esqueci. Mas a gente deixa aqui embaixo, a parte de baixo toda pra virar. Mas também dá certo aqui do lado, como vocês viram. Dá um pouco mais de trabalho pra virar, mas deu certo. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, a nossa cama ficou assim, gente. Assim. Aí, se você quer dobrar, né? Vira um sofazinho. Aí, quer colocar no sofá, fica assim. Uma peça fácil e rápida de fazer, como vocês viram. Ok? Então, o vídeo de hoje foi esse. Então, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu amei o resultado, tá? Gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Então, bora fazer muitas roupas pet, muitas camas, muitos acessórios pet. Tá bom, gente? Esse nosso ramo, esse nosso frente de trabalho é o que mais tá crescendo, gente. No Brasil e no mundo é o que mais tá crescendo. É o ramo pet, tá? O segmento pet tá em alta. Então, aproveitem. Aproveitem pra ganhar dinheiro. Aproveitem pra fazer peças pet. Aproveitem. Anunciem bastante. Façam bastante promoções. Façam bastante promoções. Anunciem bastante. Tá bom, gente? Esse molde estará lá no nosso site. Estará à venda lá no nosso site. www.animaniapetmolde.com.br www.animaniapetmolde.com.br Vai lá, gente. Aproveita, adquira esse molde. Essa grade todinha. E começa a fazer roupa pet. Começa a fazer caminha pet. Cama é uma coisa que ela vende o ano todo. Não é só no verão. Não é só no inverno. Ela vende o ano todo. Então, aproveite para fazer peças pet e vender, gente. Agora é a hora. Aproveite para vender, gente. Aproveite. Façam muitos e muitos posts no Facebook. Façam isso no Instagram. Anunciem. Passam promoção e vendam. Ok, gente? Esse segmento é o que mais cresce. Tá bom, gente? Então, bora lá. Beijinhos para vocês que torcem por mim. Tchau, tchau. Até a próxima. Eu amo vocês. Beijos. Fique com Deus. Beijos. Tchau. Tchau.